Pois é, gente. Hoje a gente tem que conversar sobre o completo fracasso do governo Temer no que tange a greve dos caminhoneiros. Se vocês gostam do que eu faço, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem, que é muito importante pra mim, tá certo? Até pra eu continuar fazendo isso aqui. Bem, só pra vocês terem uma ideia do tamanho do fracasso, o governo Temer foi avisado dos interesses da greve pela Associação Nacional dos Caminhoneiros, a ABCAM, no dia 5 de outubro de 2017. Vou repetir. 5 de outubro de 2017, com a carta endereçada ao ministro Padilha, né? A entidade fala que o transporte rodoviário é fundamental para o país e reclama da alta dos custos decorrente da elevação das alíquotas do PIS-COFINS sobre o diesel, que é o problema central aí, que estava levando dificuldades pra categoria. Pois bem, e aí, em 14 de maio de 2018, a entidade fez uma nova tentativa, endereçada diretamente ao governo Temer, dizendo Pela segunda vez, nos reportamos a esse governo para buscar uma saída para o problema do preço do diesel. Esperemos que dessa vez o governo leve mais a sério o que estamos reivindicando. Diz a carta. Incompleto. Imagine o Brasil ficar sem transporte por uma semana. Seria terrível para todos nós. Informamos que caso não tenhamos apoio desse governo, uma paralisação será inevitável. Aí eu pergunto pra vocês, há uma surpresa na total incompetência do governo Temer em antecipar esse problema e dialogar com a categoria? Pra mim, não há. Esse é o governo Temer, que realizou uma reforma trabalhista profundamente antipopular, antitrabalhador, cortando vários direitos trabalhistas. É o mesmo governo Temer que fez a infame PEC de gastos, que basicamente congela o investimento público em saúde e educação por 20 anos. Claro que isso daí pode ser e deve ser derrubado, revisto. Mas não há nenhuma grande surpresa nessa profunda e completa incompetência. No que tange a greve e as associações, embora eu tenha esse apoio aos grevistas e defenda fundamentalmente o direito à greve como algo fundamental do direito do trabalhador, eu vi algumas coisas que me deixaram meio chocado. Eu vi algumas das associações defendendo intervenção militar. Por um lado, eu entendo que a falência das nossas instituições públicas, das nossas representações, os casos constantes de corrupção, fazem parte da população em desespero defender intervenção militar. Mas essas pessoas defendendo intervenção militar, que são de movimentos sociais, ou que são de sindicatos, organizações dos grevistas, talvez não estejam compreendendo que um governo militar reagiria com relação à greve, com violência e teria condições de ser muito mais duro, autoritário, do que Temer já está sendo. Quer dizer, se vocês acham que as ameaças que Temer fez e que as tentativas de endurecer, de usar as forças armadas de Temer é uma coisa negativa, negativa, imagina o que o governo militar, cujo autoritarismo seria muito maior, teria condições de fazer. Quer dizer, eu entendo que isso é devido a um certo desespero, a uma certa falta de esperança, mas pedir intervenção militar, pedir um golpe militar é ainda pior. Nós já tivemos aí o que eu chamo de golpe jurídico parlamentar, porque o tal do crime de responsabilidade, dois dias depois deixou de ser crime de responsabilidade, eu não tenho nenhuma simpatia por Dilma, não sou petista, nem nada disso, mas, para mim, é uma evidência clara que se tratou de uma retirada por motivos políticos, não foi seguindo o que rege a Constituição, e agora alguns setores da nossa sociedade lamentavelmente defendem ainda mais autoritarismo quando eu acho que o caminho é exatamente oposto a defender, aprofundar a democracia, aproximar o poder do cidadão. Algumas pessoas dizem para mim, às vezes, nos debates, que não existe luta de classes. Bem, se não existisse luta de classes, não existiriam greves. Greve é a demonstração de que existe, sim, luta de classes. E mesmo quando a greve é contra algo que o Estado está fazendo, isso demonstra luta de classes, porque o Estado está, muitas vezes, se colocando ao lado de determinadas classes. E foi exatamente isso que o governo Temer fez com as suas reformas. Ele se colocou ao lado da classe empresarial, ele se colocou ao lado do Fiesp, ele se colocou ao lado do grande capital nacional e internacional. Então, o Estado tem preferidos. E o Estado nunca é neutro, não tem como o Estado, de fato, ser neutro. O Estado sempre vai ter as suas preferências baseadas em quem o governa. Ele não é um árbitro neutro, ele não tem como ser. Um árbitro neutro. Ele pode, talvez, ser um árbitro menos, influenciar menos, por exemplo, na competição do setor privado. Mas ele poderia ser isso se quem regisse o país defendesse essa perspectiva. Mas totalmente neutro ele nunca vai ser. Ele sempre vai ser um juiz influenciado por alguma perspectiva. Essa visão do Estado como um árbitro neutro nunca se materializou na história da humanidade. E é isso aí, gente. A greve é uma demonstração de uma insatisfação, mas ela é uma demonstração também... Ela serve para a gente perceber um outro problema muito sério. O Brasil tem dois terços de toda a produção escoada pelo transporte rodoviário. E isso não é do governo Temer, não é de nada recente. Isso vem lá de Washington Luiz, quando diziam que governar é abrir estradas. Isso significa que nós não devemos ter estradas? Claro que devemos ter estradas. Mas nós devemos ter boa parte de nossa produção escoada por uma malha ferroviária. Nós devemos ter trens. Nós devemos ter trens cobrindo todo esse país. Esse país é um país de dimensões continentais. É uma irresponsabilidade do poder público não haver uma alternativa para... Só para um exemplo, nos Estados Unidos, que é o país do automóvel, é o país que mais defendeu a questão do automóvel. Nos Estados Unidos, os caminhoneiros correspondem a 43% do transporte da produção. Quer dizer, nos Estados Unidos, que não é nem o modelo ideal, que é um país que investiu muito na questão dos automóveis e na questão das estradas como transporte. Lá tem muitos caminhoneiros. Quer dizer, o Brasil ser dois terços e basicamente dependente do transporte dos caminhões é um verdadeiro absurdo, é uma vergonha para esse país. E nós estamos em ano eleitoral. E uma das coisas que os candidatos devem se posicionar é como nós vamos ter uma alternativa, como nós vamos investir para termos uma malha ferroviária. Não só para transporte da produção, para abastecimento, mas também, eu diria, para turismo interno. Às vezes a gente fica meio receoso de fazer turismo interno, porque tem que usar avião, é caro, enfim, não é tão prático assim, você tem que se planejar mais. Se houvesse uma malha ferroviária, seria muito mais simples. Nós iríamos fortalecer o turismo interno e, além disso, ter um modo de transporte mais veloz, mais seguro para o abastecimento. Uma alternativa para não ficarmos nessa situação de crise completa do abastecimento e o país praticamente parado e tendo tantas dificuldades econômicas como vai ter por causa dessa greve. Porque não pensem que, mesmo a greve acabando, as sequelas da greve ainda vão atingir a gente por algum tempo. Não é a greve acabando e acabam as consequências. Ok? Então, eu diria para vocês que, ano eleitoral, é fundamental ver o que os candidatos propõem nesse quesito. Porque nós precisamos de investimento em infraestrutura. E investimento em infraestrutura cria empregos, dinamiza o país, tem uma série de benefícios. Em vez de a gente ficar gastando 43% do nosso orçamento em juros da dívida, nós temos que investir em saúde, educação, segurança e infraestrutura. E uma margem ferroviária que cobrisse um país continental como esse seria investimento em infraestrutura. Se é com ou sem parceria com o setor privado. Isso é daí uma discussão política que eu não vou cumprir aqui nesse vídeo curto. Devo dizer também que vou colocar na descrição uma série de links que mostram que o preço do diesel não precisava estar tão absurdo assim. Tem vários especialistas que analisam isso e que mostram com dados que é completamente um cálculo que nós estamos fazendo e a forma como nós estamos fazendo tecnicamente, quando eu digo nós, o Brasil, tecnicamente a construção do preço do diesel é uma coisa completamente irracional. E não precisava ser assim. Mas a incompetência, o fracasso do governo Temer, se demonstra ainda mais nesse quesito. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Peço que vocês olhem esses links que eu vou colocar, que completam as informações do vídeo. E se vocês acharem que é necessário um novo vídeo para discutir mais detalhes dessa greve, eu posso fazer. Espero que a greve acabe, que isso se torne desnecessário, que as reivindicações sejam atendidas, que haja uma mudança na forma de construção do cálculo, que os impostos sobre o diesel hajam uma composição aí, para que não seja tão difícil acabar com a greve. Mas não sei se gente que foi tão esnobada pelo governo Temer vai facilitar para o governo Temer agora. Porque até um elemento de vingança que eu acho errado, mas que é compreensível, diante de um governo ter esnobado tanto essas organizações, essas organizações agora estão com sangue nos olhos e estão com raiva. E isso fica bastante evidente, né? Algumas delas estão equivocadas em pedir intervenção militar, mas enfim, paciência. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem esse vídeo e compartilhem as informações que eu vou colocar na descrição. Um abração, gente. E a gente se vê por aí.